Olá família Q48, eu tô aqui pra fazer um convite pra você, pra poder te conhecer pessoalmente. Eu estarei esse ano na Bienal do Livro, em São Paulo. Eu tô aqui com a minha colinha, né, pra falar os dias que eu estarei lá na stand da Editora Gente, autografando meu livro e batendo foto com você, tá? Então assim, ó, dia 27 de agosto, isto é, num sábado, eu estarei no stand da Editora Gente, que é a editora que lançou meu livro, né, este livro que ficou entre um dos dez mais vendidos do Brasil no ano passado. Anota lá, 27 de agosto, lá na Bienal do Livro, eu estarei no stand da Editora Gente. A Bienal do Livro vai acontecer lá no pavilhão de exposições do IMB, beleza? Então dia 27 de agosto é o primeiro dia que eu estarei lá, das 11h até umas 2h da tarde, no sábado, estarei no stand da Editora Gente para autografar este livro, bater uma foto com você e te conhecer pessoalmente, porque eu sou muito ansioso pra conhecer as pessoas pessoalmente. Eu olho, às vezes, nas minhas mídias sociais lá, 10 mil visualizações, 100 mil curtidas lá, e eu não tenho ideia de quantas pessoas, se realmente essas pessoas existem. Então, se você for uma delas, aparece lá pra me conhecer e pegar um autógrafo e bater uma foto comigo. Então dia 27 do 8, no sábado. E no dia 29 do 8, eu estarei lá no pavilhão de exposições do IMB, lá na Bienal do Livro, na Arena Cultural, dia 29 do 8, na segunda-feira, a partir das 18h30, 6h30 da tarde. De 18h30, eu estarei lá por um painel, né? E aí, se você quiser acessar esse painel, no qual eu vou dar uma palestra lá, dia 29 do 8, vai ter um link, esse link vai estar aqui embaixo ou aqui em cima, dependendo de onde você está vendo esse vídeo. Eu peço que você se cadastre, porque pra acessar esse painel, no dia 29, na segunda-feira, às 6h30, começa às 7h, né? Mas eu estarei lá a partir das 6h30. Pra você conseguir acessar esse painel, você tem que estar cadastrado no link que vai estar aqui embaixo ou em cima. Então, dia 27 do 8, recapitulando, dia 27 do 8, no sábado, eu estarei no stand da Editora Gente pra autografar meu livro, pra te encontrar pessoalmente, bater uma foto com você, na Bienal do Livro, lá no IMB. E no dia 29 do 8, estarei lá também, a partir das 18h30, 6h30 da tarde, pra um painel, no qual será dada uma palestra, na Arena Cultural, lá dentro do IMB. E pra você acessar, nesse dia, na segunda-feira, só na segunda, no sábado, você pode ir tranquilo, não precisa cadastrar nada. Mas na segunda-feira, você tem que cadastrar o link que está aqui em cima, o seu e-mail apenas. Pra poder acessar lá, e bater foto comigo, e ter o seu livro autografado. Logo, esse é um convite, e eu tô muito ansioso pra poder encontrar você lá, que é de São Paulo, ou que vai estar por São Paulo, ou que quer ir pra São Paulo pra me conhecer. Beleza? Se você é de lá, e tá vendo esse vídeo no Face, deixa um comentário aqui, pra eu saber quem é você, pra depois eu te encontrar lá, te dar um abraço, bater uma foto contigo, e autografar o seu livro pessoalmente. Beleza? Obrigado pela atenção. Então, é isso. Um abraço, e até o dia 27 do 8, e dia 29 do 8. Até mais. E aí Obrigado.